E aí Puta que pariu, o cara já morreu Quem que tá à esquerda? Já tô à esquerda Porra, caralho Como que tá à esquerda? Ah, tá de boa Tô conseguindo avançar aqui Preciso de ajuda aí? Não, não, já avancei Ah, tá aqui esse é 4 errado, sei lá da foto Não, não, não Não, não, não Não, não, não Yo, eu tô alinhando Não, não Passar a fulipa, só frente, com nada Tem um cara aqui no outro lado aqui, do lado direito Pô, se morrer Me trago Me trago Me trago Ah, morrer por bobagem Me Esmoque Né Não Não Ah Cê, a tá coisa mesmo que atrás Ah 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 Eu vou procurar um Molotov, calma aí. Hum, alguma coisa. Não tem C4 no meu corpo. Ah, C4 eu já peguei. Ah, então é só jogar. Que joga, que joga, joga no meus braços bem. Ah, o cara chegou no bravo já. Nossa, mano. Já ataca o Molotov na escada. Nossa, foi mal aí, foi mal velho. Eu vou. Tá subindo. Ataca o Molotov ali mesmo. Pô, eu não fui. Incendiário? Mas esse cara... Eita porra, virou um fogo. Caralho, eu não consegui descer. Caralho. Eu nem mentei, cuidado. Mais fogo. Vou pilar em, peguei a SR8. Vou pilar. Boa uns tempos. Não era bom não. Claro que era. Vou pilar. Não, mas dá pra descer. Não, eles estão fritando lá. Cuidado agora que estão aí então. Olha eles fritando, tá ouvindo? Estou mudando as boas. Estão prontas. 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 o rpg é no ar velho puta que pariu que foda meu você não sabia usar todo esse bagulho de jogo trem é lá no fundo ele me mata no lado direito não sei se é do lado esquerdo lado esquerdo eu tenho o vuba o outro lá no fundo boa tem alguém cuidando direito? tem 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 cara avançou até nossa nossa mata mata dá até cá é é dá até cá é tem um cara apontando um rpg na cabeça do mundo ai é não deu não deu não deu não deu não deu não não pode ir andar pra subir não vai lá galera alguém vai na escada da direita ai só ver quem vai descer prenda aqui no fundo pra ver se vai descer alguém o 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